Os objetos nesse sentido são fora da prática que deles temos, num dado momento, algo diverso, profundamente relacionado com o indivíduo, não unicamente um corpo material que resiste, mas uma cerca mental onde reino algo de que sou o sentido, uma propriedade, uma paixão. O produto mais procurado hoje, diz Risma, não é mais alguma matéria-prima ou máquina, mas uma personalidade. É exatamente isso que as pessoas fazem, transformam objetos em pessoas e pessoas em objetos. Legenda Adriana Zanotto Sei que sou sólido e são. Para mim, num permanente fluir converge os objetos do universo. Todos estão escritos para mim e eu tenho que saber o que significa, o que está escrito.